Bom dia, pessoal. Beleza? Como tá vocês aí? Pessoal, eu tô passando aqui mesmo, é pra se desculpar aí. Já que eu fui... a maioria ficou sabendo porque eu também... Quem eu tenho no canal do YouTube são 20.700 inscritos. Eu tenho também eles no Facebook. Então, algumas pessoas ficam sabendo através do Facebook que uma semaninha eu ia sair, tá? Isso não ficou parado, como eu botei lá na página da WR, né? Quem acompanha no Facebook sabe isso aí. As pessoas... eu tô mostrando aqui, pessoal, porque eu vou dizer já. Então, as pessoas sabem que eu ia viajar uma semaninha. Fiquei uma semana fora por motivos especiais, por motivos especiais, né? Teve um aniversário da minha mãe e outros. E aí eu tive que dar uma viajada, né? Comemorar o aniversário da velhinha lá, que é de 80 anos, beleza? Aí, mas hoje eu tô nativa. Mas lembrando assim, pessoal, tem muitas pessoas que me passam mensagem e acaba isso aqui, ó. Ele fala, ah, eu tô com... passei isso aqui, 12 mensagens, 24 mensagens e você não me respondeu. Porque assim, pessoal, tem uma pessoa que vai filtrando isso aqui e mandando pra mim as mensagens das pessoas. Por isso que eu peço pra vocês, às vezes, não mandar áudio, entendeu? O áudio é difícil, né? A gente ficar ouvindo o áudio de todo mundo. As mensagens, quando eu clico numa mensagem dessa, eu já vou ler rápido, né? Por mais que você escreva, eu vou ler muito rápido as suas mensagens. Diferente de áudio, entendeu? O áudio toma muito tempo. Mas esse aqui tá com 48 aqui. Teve um outro aí que reclamou que eu tava bom, que eu já tinha falado 5 mensagens, que eu não tinha respondido ele, tá? Esse aqui tá com 10, eu vou responder. Porque a gente pega essas mensagens aqui e algumas coisas vão enviando pra mim. Aquelas que as pessoas já fecharam planilha, que eu já convencei. Todo mundo respondo, tá? Sem exceção, todo mundo responde. Aí o que que acontece? Eu vou respondendo. Aqui esse que tá na planilha, já pronta a planilha. Quando a pessoa faz a planilha, já vem pra cá o nome dele ali na frente, tá? O nome dele vem pra frente e vai na planilha aqui, outra página aqui do computador. Entendeu? Então é assim que funciona. Aí a gente dá aquela atenção. Mais frequente, lógico, né? É depois que a pessoa... Esse aqui tá com 74 aqui, tá com as mensagens, eu vou responder ele, né? Às vezes a pessoa fala, o cara não me respondeu. É porque eu não tenho mensagem de 10 pessoas. Eu tenho mensagem de várias pessoas. Ontem cheguei tarde, eu tava de viagem, cheguei tarde da noite, cheguei meio rouco. Hoje eu tô gravando com a voz meio embargada assim, não tá legal? É devido ao ar-condicionado, né? Viajamos bastante horas aí. No ar-condicionado você sabe como é que é. Mas eu vou responder todo mundo aqui, tá beleza? Eu já respondi hoje pelo celular enquanto eu tava deitado umas 20 pessoas e tem mais um restante aqui, tá beleza? Então, tem muitas mensagens, mas fica tranquilo que eu tô respondendo vocês. Mas o que eu quero falar mesmo aí, pessoal, é sobre as pessoas que compraram durante a minha viagem. Aqui não parou. Lá, no tono, na fresa aqui, não paramos, entendeu? Continuamos trabalhando aí, deixando tudo pronto. Os clientes que tá aqui as mensagens deles, que eu vou falar que é do 19, do 66, que foram as pendências do 54, né? Que é lá no sul, teve do Paraná também, 40 e poucos aí, 43, que tinha comprado e eu precisava de viajar e tinha dado o sinal que depois eu pagou durante a viagem. As peças foram pra teste, tiveram que fazer teste, entendeu? Os testes são bastante categóricos com teste, porque o seguinte é, quando eu levo uma carabina com teste, se eu atrasar um dia pra enviar a sua carabina porque ela foi num teste, é muito mais vantajoso pra mim. Por quê? Eu testando todas as carabinas, é obrigatório antes de você mandar, você testar todas as carabinas. Não adianta eu querer vender muito aqui, todos os dias aqui tá querendo fechar comigo, tá? Aí o que que acontece? Eu fecho uma venda aqui e já boto no pacote e mando pra você. Se essa carabina voltar, é muito mais prejuízo pra mim uma carabina voltar, tá? Muito mais prejuízo em todos os sentidos, tá? Muito mais prejuízo em todos os sentidos. Então eu faço de tudo pra testar minhas carabinas antes. E graças a Deus aqui não tem uma carabina de retorno, beleza? Que voltou, não tem. Alguma coisa, se a pessoa por, alguma, teve um que desmontou e depois ele queria, não sei se curiosidade, tá entendendo? Ele desmontou a carabina. Ó, tem mais aqui pra cima. E aí depois ele falou, ah, tá errado, ficou duro aqui. Pera aí. Ele desmontou e montou. O o-ring do briche estourou. O que que acontece? Fica duro o briche. Mas tudo que, como eu mandei o o-ring pra ele, ficou fácil, porque puro vídeo eu consegui resolver. Então, nada de querer mandar a peça pra cliente e depois voltar essas carabinas. E eu ficar sofrendo com clientes, entendeu? Perder muito mais tempo, é muito mais danoso pra mim. O prejuízo é muito maior, entendeu? Às vezes você não fala de prejuízo financeiro, você fala outros prejuízos. Ó, eu tenho aqui do 21, vamos resolver, vamos conversar, tá? Eu copo de um cliente aí, agora ele tá mudando. Copo de um outro aí, foi devido ter voltado esse 21,97. Eu não vou mostrar a cara dele nem em todo o telefone. 21,97, 035, finais, mais outros números. Ele teve problema com carabina, que voltou a segunda vez. Esse 54,96,44. Vou montar, montando a dele também, que já mandou pra montar a planilha, tá beleza? O 61, o 69, Rondônia. Todos vocês aí, tá? Já está na bancada aí. Tô com o pessoal do Pará aqui também, tá com sete mensagens. Eu vou responder vocês aí, beleza, amigo? 42, 42, 88, 25. Fica tranquilo, tô respondendo vocês já, já. Tem outra pessoa aqui que já tá na planilha. Quando tá na planilha aparece o nome. E quando tá sobre análise de pagamento pra formar a planilha, aí fica o número. Tá o 99 aqui também, tá o 8148. Tá o 639952. As pessoas vão entender, né? Tá o 015, 011, 37, 015 também de novo. Tá aqui 18, o 77 na Bahia. 11, 64, 18. Tudo prefixo. 62 também. Todos vocês aí, eu vou tá respondendo hoje, tá beleza? Eu sei que bastante de vocês passaram mensagem demais aqui. Aqui já tem uns que tá com nome que também já é cliente. Tem mais 011, 97, 62 aqui. Tem um 15. Também vou responder você hoje aí, tá beleza, amigo? Deu ser da região Sorocaba, 99, 7, 8, 4. Tem aqui mais 15. Tem um 77. Tem um 19, que é a região de Campinas. Tá? Tá beleza? 85, 63, 74 de novo. Então, pessoal 011, pessoal de Cajamar, pessoal da Baixada Santista. Tem mais uns clientes aqui. Tem pessoas que fazem muitas mensagens, tá? Outros, passam uns áudios muito grandes. Pode passar quantas mensagens? Que eu vou ler tudo, vou responder todos vocês, beleza? Eu tô passando aqui, dizer que eu tô nativa até hoje. Cheguei um pouco rouco devido à viagem de ontem. Cheguei tarde e hoje eu tô respondendo. Já respondiam aí bastante pessoas cedo. Enquanto eu tava deitado ali no celular, agora tô no computador. Bom, pessoal, aqui funciona assim. Vem pro computador algumas coisas aqui. Já tá com a planilha pronta, né? A gente vai adiantando, dando mais prioridade, né? Quem tá com a planilha responde mais. Já tem uns aqui que tá com a planilha, hoje eu já respondi eles. Já tem mais mensagens deles aqui. Tem um pessoal do 94 aqui, eu acho que é do Pará. Tem um cara aqui do Acre também. Tem mais 61. Então, todo mundo aqui responde. Eu tenho muitos contatos, pessoal. Mas ninguém fica pra trás, tá? Muitos contatos. Não são todos esses contatos vendas, que alguns são pré-venda. Estamos conversando, estamos negociando, né? As pessoas fazem planilha. Tem pessoas que tá com planilha, que tá pagando mensalmente pra quando terminar, beleza? As pessoas que me perguntam, ah, e aí? Como é que é completa? Do preço que você passou. É assim, pessoal. Vou mostrar já pra vocês o que é uma carabina completa. Aí tá, pessoal. A carabina completa. É quando o supressor, que vai de cano sobre cano, o cilindro de 300 bar. Teste de trabalho de 300 bar, mas ele foi testar o teste de 800, mas a pressão de trabalho é 300 bar. Trabalho com o cilindro, trabalho com o cilindro alongado e testado com todos os testes hidrostáticos. É o cilindro correto pra essas carabinas. Vocês vão entender no futuro. Muita pessoa quer te empurrar de vela abaixo. Você vai entender, né? Essas carabinas, como sempre eu falo, envolvem muita física. E eu trabalho com esse cilindro porque é um cilindro que você não vai ter risco nenhum. Muitas pessoas preocupadas com essas carabinas. Ah, já ouvi falar que explode. Não explode. Esse cilindro, você não tem material de pressão pra conseguir explodir uma carabina dessa, tá? Principalmente em bomba. Isso, sem contar que é 800 bar. Você sabe o que é 800 bar de pressão? Todas as peças estão aqui, pessoal. Essa daqui eu peguei, que já é do rapaz do 019, do 69, que é Rondônia. O pessoal já quase que pagou a carabina, né? Durante eu tava na viagem. Esse aqui teve um imprevisto que ele pagou antes. Por isso que atrasou essa semana, ele pagou antes. Mas quando ele pagou, eu tinha viajado. Quando ele terminou de pagar, eu já tinha viajado, entendeu? No dia que ele pagou, eu já tinha viajado. Entendeu? Então, essa pessoa, eu tô dando prioridade, que é de hoje aqui. É da região de Campinas aí, que é o 019, tá? Beleza? Então, pessoal, todas as peças, quando eu mando completo, vai com essa soleirinha? Não vai. Mais uma vez eu vou falar. Não vai com luneta, igual uns perguntam. Vai com luneta, vai com tripé, uns perguntam, sabe? Não. É o supressor de cano sobre cano, cilindro, essa soleirinha e todas as peças internas. Beleza? Todos vocês que negociaram comigo durante a minha jornada e que eu tava lá, a pessoa recebia no computador, passava pra mim e tal. Eu via no celular também. Muitas vezes eu não tinha internet, entendeu? Por isso que muitas coisas acumularam no meu zap, eu não respondi muitos, porque às vezes eu queria, sabe, disparecer um pouco. E eu fui no aniversário da minha mãe, então eu não poderia, eu não gosto de ficar dando atenção pra família e ficar também no WhatsApp. Fica chato, né, você tá conversando com alguém, com pessoas que faz tempo que você não encontrou e ficar no WhatsApp. Então eu abandonava o celular um pouco, né? Mas todos vocês aí, ó, tá aqui as peças, ó, já prontinha aí com, tá vendo aí? Com as travas agora, o menino tá acabando de chegar com o resto das peças, vamos colocar as travas aqui, jogar as válvulas no cilindro, que é esses que eu vou montar hoje, mas aquelas duas que eu mostrei que é prioridade, beleza? Então é isso aí. Fica tranquilo aí, todos que negociaram aqui, eu negocia e vendi durante a minha viagem, né, vai tá entrando nessas peças aqui, tá? Hoje é sexta-feira, dia 17, a partir de segunda-feira isso aqui tá tudo prontinho, tá ok? Eu vou dar uma dica pra vocês aí, pessoal, que viajou e que me pergunta, peraí. A dica é essa aqui, pessoal, ó, você que quer viajar, que me pergunta, eu quero viajar com minha carabina, posso, vou de avião, muita gente hoje viaja de avião, né? Então é o seguinte, pessoal, eu fiz essa embalagem pra não ficar jogada em mala, que as peças não importam, cara, se você vai de avião ou de carro, sempre vai ter bagagem sobre as suas peças. O que que eu fiz nesse cano de 150 PVC? Rígido. Fiz esse sisteminha aí, colado o escape, o cap de cima não pode ser colado, eu ponho a fita cap, que eles vão abrir pra dar uma olhada, mesmo passando o raio-x, vai, algum caso vai abrir. Você vai apresentar a nota fiscal, tá? Da arma, no caso, que eu também levei, tem que você apresentar toda a sua documentação, você que é cá, que você que é policial, você sabe disso, né, não preciso falar. Você vai apresentar, isso eu tô falando pros meus colegas aí que querem viajar, que às vezes viajam, igual eu viajei, tá? Eu viajei, falei, não, você vai viajar de avião, vai viajar de ônibus, é uma boa, isso aqui vai no porta-malo embaixo, de avião você tem que apresentar e dizer, apresentar a documentação e dizer que você tá transportando uma arma, tá? Eles vai lacrar ela com o saco aqui, vai pra um determinado ponto, que ninguém sabe, né, no final ela vai te entregar, tá? De boa. Mas isso aqui é pra poder, como foi pintadinho, tá tudo riscado, então mostra que jogaram peça em cima, mas não tem perigo que não vai atrapalhar nada. Independente que você é polícia federal, civil ou militar, guarda civil, ou você é cá, que você tem que apresentar sua arma, sua arma vai fora de você, ninguém viaja com arma em avião, tá? Você pode estar portando a arma num ônibus, mas em avião, independente, tá? A proteção do seu acervo ou não, você não tem que viajar com ela, tá? Eles vão pedir, vão transportar ela pra você. Você nem sabe onde que ela foi, se foi no mesmo avião, nem sei, eu sei que no ponto final você recebe, tá? O Codre foi fora, porque lá eu tava com o porte velado, beleza? Mas isso aqui é uma dica pra vocês aí, tá? Mudamos de um assunto, abordamos outros, que é pra você que tá viajando aí, tá? Apresenta a nota fiscal pra carabina, impressão, a minifogos vai apresentar todas as suas documentações, você já sabe o que que é, todas, aquela documentação tem que andar numa pasta, tá? Ou na sua carteira, que hoje já é pequena, os CAC de hoje recebem as carteirinhas já pequenas, não mais aquela folha grande. Algum caso também, eu costumo, é... Tem aqui, pessoal, uma cartilha que a gente já recebe, tá? Secretaria da Segurança Pública, porque tem muitas pessoas da Segurança Pública que às vezes, quando te abordam, e muitas deles não vai gostar que você cita alguns textos aqui, algumas normas, algumas leis, né? As mudanças da lei, lógico, mas tem muitos que ainda não estão informados. Como essa cartilha fala aqui, tá? Como essa cartilha saiu pro pessoal aí que é os CAC, e muitas cartilhas, como é da Segurança Pública, muitos policiais, tá informado. Hoje, os policiais sabem que é um colaborador, um CAC hoje tá na sua área, entendeu? Não é um bandido que tá na tua área. Se tiver alguém armado, é um CAC, ele está entendendo que isso é uma... Falei que recentemente, né, nós conseguimos aí, que é os CAC andar pra segurança do seu acervo, a proteção do seu acervo, andar com a arma de proteção do seu acervo de porte, né, de determinados pontos, pra onde você vai, pra clube, em determinado de rota aí, tá? E muitos estão bem informados e têm colaborado bastante. Eu nunca tive problema com polícia, quando eu transporto essas coisas, minha arma, entendeu? Então, eu... Muitas pessoas já vi falar, a polícia não tá informado. Talvez até por isso surgiu isso aqui. Mas os policiais estão bastante informados, principalmente aqui do estado de São Paulo. Eu vi os policiais do Nordeste também, não vi dificuldade nenhuma, tá? Então, mas é mais uma cartilha, se você quiser imprimir essa cartilha, eu posso até mandar pra você, tá beleza? Você tá imprimindo essa cartilhazinha aqui, falando sobre tudo, a nova resolução aí, a forma como você deve se comportar, como também o policial deve se comportar. Em alguns casos, os policiais não gostam que você, né, fica citando lei pra eles. Mas, na verdade, é que tem muitos policiais que... Eu não sei se por descuido também não se informaram, né? Tem alguns policiais, eu já vi casos aí de policiais que parece que não se informou. Não sabe da nova resolução aí. E o que tá acontecendo sobre o posse de arma, tá? Sobre o que o CAC faz, o que o CAC tem que fazer, da forma que o CAC tem que comportar. Lógico que tem CACs também que não colaboram. Bom, o caso não é isso, tá beleza? O vídeo não vou deixar grande, mas é mais uma coisa pra você que é CAC, tá transportando essa cartilhazinha aí, tá? Até pra você se inteirar. Interar mais, tá? Você deve ser inteirado. Se você é um CAC, você deve ser inteirado. Você não adianta ser um CAC e querer só que ter arma, beleza? Bom, mudamos um pouco de assunto. Já voltamos aqui, já vou responder o pessoal e tá? Deixa eu trabalhar agora, tá ok? Um abraço e tamo junto aí.